Tenho novidade pra jogar na roda Caí pra dentro dessa parra tá na moda Posso não saber o que o futuro me apronta Mas garanto que aprendi a nem ligar pro que não contar Nada que termine nesse zero a zero Só me serve se for tudo muito mesmo a fera Nada que não venha me tirar do sério Tem que ter história, tem que ter algum mistério Eu faço do meu jeito e largo o pé de Roma Se a montanha não se move, a lava vem à tona Não dá pra dividir se tudo já não soma Que caiu na levada, me arriscando na embolada Que esse tempo não embrou mar Só quero que me deixe a tonta Dançando pela vida feito faz de conta Eu quero a mais de ver brilhando Girando, 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 girando Só quero que me deixe a tonta Dançando pela vida feito faz de conta Eu quero a mais de ver brilhando Girando, 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 girando Tenho novidade pra jogar na roda Cair pra dentro dessa farra tá na moda Posso não saber o que o futuro me aponta Mas garanto que aprendi a nem ligar pro que não conta Nada que termine nesse zero a zero Só me serve se for tudo muito mesmo a fera Nada que não venha me tirar do sério Tem que ter história, tem que ter algum mistério Faço do meu jeito e largo o pé de Roma Se a montanha não se move a lava vem à tona Não dá pra dividir se tudo já não soma E caio na levada, me arriscando na embolada Que esse tempo não embrou mar Só quero que me deixe a tonta Dançando pela vida feito faz de conta Eu quero a mais de ver brilhando Girando, 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 girando Só quero que me deixe a tonta Dançando pela vida feito faz de conta Eu quero a mais de ver brilhando Girando, 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 girando Só quero que me deixe a tonta Dançando pela vida feito faz de conta Eu quero a mais de ver brilhando Girando, 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 girando Que me deixe a tonta Eu quero mais te ver brilhando Girando, 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 girando Girando, 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 girando Girando, girando